Um dos meus desenhos favoritos e que marcou a minha infância com certeza é Pokémon E no Minecraft tem um mod chamado Pixelmon Então eu tive a ideia de fazer uma série e um servidor de Pixelmon Que aí desse jeito todos os inscritos podem participar Porém temos um mini problema Eu tenho um amigo chamado Inemafu que também está jogando nesse servidor Com certeza ele vai fazer algumas coisas bem esquisitas porque não dá pra confiar nesse cara E assim que eu entrei no servidor e peguei meu Pokémon inicial Algumas coisas aconteceram Quando eu parei no lobby principal, muitos inscritos me rodearam e me deram vários itens de Pokémon Muito obrigado rapaziada, sério, quem me deu item, muito obrigado Até porque eu tenho aqui o meu Pokémon inicial e tenho também outros Pokémon nível 100 Que nem o Lucario, eu tenho aqui também esse Machamp E também tenho esse Tinglu que dizem que é um Pokémon lendário, mas eu não conheço ele Até porque galera, eu sou o noob do Pixelmon, então o legal é que vocês vão me ajudar a jogar o Pokémon Porém, enquanto eu estava jogando, uma coisa aconteceu e não foi uma coisa boa Opa, calma aí, não estou te vendo Cadê você? Ah, eu achei que era uma lenda só que você jogava aqui também, cara Não, claro que não, porque seria uma lenda E eu jogo aqui, eu estou jogando E eu estou tentando montar um time muito roubado Então eu queria testar um negócio com você, tá afim? Não, com certeza, porque o meu objetivo, mano, é ser um mestre Ah, então você vai ter que passar por mim Não, perfeito, teste perfeito, então Então vamos ver, então você consegue Vai lá, vamos uma batalha Pokémon É verdade, a gente mais ativa é seu time Então Você vai valer a batalha ou não, porque dependendo nem adianta a gente batalhar Quanto tempo você está jogando aqui? Ah, dois dias Ah, tá, eu estou jogando algumas horas Eu tenho esse Legal Fechou, né? Eu tenho esse, né? Porque o meu favorito é time lutador Olha aí, ó Muito legal! Mano, quer fazer uma aposta nele, não? E o último é esse daqui Seu time é muito forte Você achou? Muito forte Olha o meu time Deixa eu ver Ah, Vivian é absurdo Ih, os dois é Pokémon Você quer fazer Pokémon? Irmão, você está com estratégia de Pixelmon, cara Eu não estou gostando disso daí, não Mano, eu... Mas, tipo assim, ainda tem uma carta na manga Mano, eu quero... Eu crio uma aposta com você Qual é a aposta? Certo? Eu tenho o Tiu Mano, eu aposto o meu Tiu no seu Machamp No meu Machamp? No seu Machamp Certo Se eu ganhar essa batalha Se eu perder, você leva Não, se você perder, você leva Mas eu só entro nessa batalha se você me arrumar Pokébola Porque eu não tenho nenhuma Arranja, pô O pessoal me dá bastante Pokébola Uou, muito obrigado então, cara Eu estou aqui... Não, Master Ball, né? Ô, louco, irmão Master Ball eu não tenho, né? Como você não tem? Eu não tenho Master Ball, cara Ah, tá bom Demorou Então eu vou pra batalha, então Bom, pronto Uma batalha Cara, eu vou mandar real O meu Pokémon Ele estava com um ataque muito errado Aí eu tive que arrumar Mano Mas agora está funcionando Eu ainda não arrumei os ataques dos meus Pokémon Eu confundi um ataque Mas esse meu Pokémon é a carta na manga Será que é mesmo? Mano, é Então demorou Vai, vai Vamos aí, vamos aí Ô, mano É sério Você não quer ser meu mestre Pokémon, não, mano? Uxi, como assim? Mano, você quer me treinar, não? Tipo, seu amigo noob? Você é noob? Eu sou noob em Pokémon Tipo, eu gosto muito do anime e do desenho Mas eu não sei jogar Olha isso aí Nossa, que que... Ah, o Endeavor Você está usando a faixinha também? Não, não precisa disso Não? Nossa Não, não precisa Olha aí Nossa, agora então... Você não sabe que Pokémon é esse que eu estou usando? Não, eu vou descobrir agora se você não sabe mesmo Não sei, não Você não sabe? Não, e o meu não tem nenhum Fissure aqui, ó Então eu vou tomar Não até se tivesse Não, é até se tivesse O Pokémon voa, né? Não ia pegar É isso, não Nossa, que isso, velho Calma aí Meu irmão Pode trocar o Pokémon se quiser, viu, mano? Não tem como, não Os meus ataques, os meus Pokémon Ele não tem nem ataque Ah, o Tinguelo Nossa, eu quero muito esse Pokémon Ele é muito tanque, velho Ele é muito tanque, isso eu estou vendo Mas eu vou tentar jogar esse ataque aqui Ah, não é possível Porque todos os ataques Não Não, me ensina Ô, você vai me ensinar isso? Mano, eu posso fazer um esquema com você Ó, eu vou até sair da batalha Você já ganhou Não, não, não Eu quero terminar Eu quero um Mach-Up Não, eu quero um Mach-Up Eu quero um Mach-Up Eu te dou, eu te dou Não, eu perdi Eu estou assumindo que eu perdi Assim Se você me ensinar Estratégias de Pokémon Eu lavo sua louça Todo tempo que eu estiver aqui Na mesma casa que você Tudo que você sujar Tudo Tudo que você sujar Que isso Cara, vou aproveitar Vou chamar um jogador de Pixelmon aqui Para mostrar para ele Para ver a reação dele É o Chants Ele está na mesma casa que a gente atualmente Aqui que a gente está gravando, né? Então, espera aí Então, quer dizer que você vai ser o meu mestre Mas não vai me ensinar tudo? Não, vou te ensinar o suficiente Para você ser um bom treinador Tá bom Tá bom, tá bom Tranquilo Beleza? Beleza Vamos lá na máquina de troca então Vamos, vamos, vamos lá Esse Mach-Up Esse Mach-Up vai virar história na minha mão Cara, não tem problema Mas assim, mano Se você é meu mestre Você vai ter que me dar um Suicune Que isso? Tá louco? Vamos lá, vai É, rapaziada Agora não tem mais volta Eu perdi o meu Mach-Up, cara Eu sabia que encontrar esse cara Não seria nada bom Alguma coisa iria acontecer Que no caso foi perder o meu Mach-Up E ele também pediu a ajuda do Chants E quando o Chants começou a falar Ele me mutou Ai, galera Eu acho que esse mestre aí, mano Tá alguma coisa diferente Eu tenho que pensar em algo Para pensar em algo É claro que eu vou usar As coisas do Pixelmon Legend E lembrando, galera Caso você queira jogar aqui No servidor do Pixelmon Legend Todas as informações Estão aqui no comentário fixado Então vamos jogar comigo Vamos fazer o nosso clã, galera O nosso time E vamos dominar esse servidor Essa é a minha ideia E vamos lá, galera A primeira coisa que eu vou fazer É dar um barra-kits Que aqui tem vários kits, ó Kits Treinador Kits VIP Kits MVP E o Kits Legend Bom, eu tenho uma tag Youtuber Até porque se você for Youtuber E gravar aqui nesse servidor Você pode ganhar sua tag Youtuber E essa tag Youtuber Te dá alguns benefícios Então eu quero ver Se esse benefício É eu conseguir pegar esse kit, né, galera Que no caso É o melhor kit de todos Eu consigo? Eu consigo, cara Eu não sabia Peguei aqui meu kit diário Será que eu consigo pegar Todos os kits, galera? Não, se eu conseguir Eu consigo Nossa, cara Então ser Youtuber é muito bom Eu consigo pegar Todos os kits Olha isso O básico eu vou pegar todos, né, galera Vamos lá Que eu vou pegar todos os kits básicos E o Kits VIP também, né Vou pegar todos aqui Porque eu não sou bobo Até porque eu peguei Uma Master Ball, galera Deixa eu guardar aqui Algumas coisas no meu baú Opa, senão os caras Iam vir aqui Olha, os caras já vinham Correndo aqui na miúda, mano Você tá vendo isso? Pode ficar vacilando não, galera Mas eu ganhei Três itens bem interessantes Que no caso É essa Poké Look Essa chave de caixa E essa chave mestre E eu quero tá abrindo Todos esses itens Então eu vou usar esse comando aqui O barral Warps Que eu consigo ver Todas as Warps do servidor E eu quero abrir As caixas primeiro, galera Olha aqui, mano Vindo nesse local Eu consigo abrir Algumas caixas Será que aqui Eu encontro a caixa mestre, velho? Na real não é mestre, galera É Master, mano Eu sou muito burro Mas beleza Vamos abrir aqui E eu posso tá pegando Alguns itens, galera Espero que eu pegue Um item bom Tipo aquele XP Mas acho que eu não vou ter sorte De pegar ele, galera Vamos ver E aí, não vai parar não? Ixi, será que eu tenho que clicar? O que que eu vou ganhar? Ah, galera Eu ganhei uma bandeira, mano Que horrível O bom é que eu tenho outra chave, né? Então eu espero que dessa vez Eu pegue um item melhor E eu peguei uma Master Ball Tá, pelo menos eu já tenho aqui Outra Master Ball Vai ser muito útil Pra abrir minhas Poké Loo E o mais legal de tudo, rapaziada É que esse servidor é mundo aberto Então eu vou voltar lá pro spawn E vou sair pra explorar o mundo, né, galera? Será que eu consigo explorar o mundo por aqui? O problema é que tem muito Muito mar, né? Não tem nada onde eu posso Tá abrindo a Lucky Block Em um lugar aberto Até porque eu já perdi meu Pokémon Então eu tenho que pegar uma equipe melhor Então eu comecei a abrir todas as minhas Pokélux Pra ver se eu conseguia ter alguma sorte Porque eu ainda tô muito fraco E muito noob no Pixelmon E o meu objetivo É me tornar o mestre Pokémon O mestre do Pixelmon, é claro E, rapaziada Eu não consegui pegar nenhum Pokémon lendário E, calma aí Tem uma chave Tem uma chave a mais comigo Ah, eu vou abrir essa chave Que isso? Eu vou abrir essa chave, galera Eu não sou bobo Vai saber eu pegar algum item bom, né, galera? Nunca se sabe, né? Tipo, outra Master Ball Ou até mesmo um Divided XP É o que eu mais queria, galera Mas vamos lá Cara, eu peguei esse Easy Saver Que eu nem sei pra que serve Mas, enfim Eu vou mostrar pra vocês Os Pokémon que eu consegui pegar No caso, eu tenho aqui O meu Pokémon inicial, né? Que, provavelmente, eu vou manter ele na equipe Até o final Até porque é o meu Pokémon inicial Eu peguei aqui o Monferno Porque, ao lado do Lucario O Infernape é o meu Pokémon favorito Então, talvez, eu possa estar montando o Infernape Tem a Jinx aqui, galera Que eu peguei só por pegar mesmo Porque é muito engraçada a Jinx Temos o Gumi Que é um Pokémon muito interessante, galera Esse bicho aqui vira Gudra É um dos Pokémon tipo dragão Que eu mais gosto E eu quero muito fazer um Gudra muito bom, tá ligado? Eu não sei se existe isso Mas eu quero fazer Temos aqui o Goat, né? Que, no caso, é o Lucario Então, temos aqui o nosso monstro, o Goatzinho E, por último, o nosso lendário Chamado Tinglu, galera Que eu nunca nem vi esse Pokémon lendário aqui Não sei nem o elemento dele O elemento dele é Dark e Terrestre Nossa, galera É bom, mano Eu acho que é um elemento bem legal Mas, assim, rapaziada Do meu time, com certeza eu vou tirar Jinx E, provavelmente, o Infernape vai pular fora Ou seja, eu tenho dois espaços vazios pra Pokémon E é nessa hora É nesse exato momento Que eu preciso muito Mas muito da ajuda de vocês, galera Por quê? Como eu falei Eu sou noob do Pixelmon E eu preciso muito que vocês comentem Pokémon Estratégias E muitas coisas pra eu estar fazendo Porque eu quero realmente aprender A jogar o Pixelmon Quero deixar de ser noob E o básico eu já tô sabendo, né, galera? Porque, pelo menos, o comando de Warps Eu sei, né? E eu sei que aqui tem o Warp Loges Pal, treinadores Cassino Submarino Templos Tem muitas coisas pra gente estar explorando aqui nesse servidor E essa zona aqui é legal, galera Tipo a zona Safari, mano Aqui na zona Safari, galera Se eu não me engano Eu vou até tentar de novo ir pro Safari, galera Porque eu tô meio lagado Mas a zona Safari normalmente é interessante, galera Mas eu acho que eu tô muito lagado, cara Então eu não sei se eu vou conseguir vir pra zona Safari Mas é isso, galera É a dica que eu preciso Porque estamos só no começo Então esse vai ser o primeiro vídeo Se tiver ruim Se tiver curto Eu peço desculpa Mas eu tô fazendo aqui o convite Pra vocês virem jogar no Pixelmon Legends Me ensinar a jogar Mandar muita dica Eu quero ver muito comentário E a gente vai fazer o clã, galera O clã 1007 vai dominar o Pixelmon Legends, mano Tipo, esse é o maior desafio que eu quero fazer, mano E eu preciso muito da ajuda de vocês Tchau, tchau Tchau E aí E aí Obrigado.